Muito boa tarde a todos, é a primeira vez que eu venho a este evento e estou maravilhado com o que tenho visto. Este ano tem sido fantástico, temos tido uma participação dos alunos, tem sido verdadeiramente impressionante. O BNP Paribas tem o prémio Cooler Planet já desde 2017 e nós continuamos claramente a investir nestas áreas, é para nós muito importante, portanto, aqui uma mensagem também para o João, vamos continuar a participar, vamos continuar a juntar-nos a esta fabulosa equipa, parabéns a todos, sem perdermos muito mais tempo. O vencedor do prémio Cooler Planet deste ano é a equipa da Escola Secundária de Passos Ferreira com a solução Móvel For You. Can you make us all save the planet using the tips of our fingers? We are sure you can, and technology will be your ally. Help people make better choices. Consume less, reuse more, recycle better, pollute less. Think how you can promote energy transition. Engage people around you. Involve your school, your family, your neighbors, and your country, and together we will point you forward to a sustainable future. Our planet needs you. Act today for a better future, for a cooler planet.